Muito bom. E aí, o que você acaba de puxar é um modelo, me parece que é um modelo diferente de estratégia, como você falou, a estratégia baseada nas tendências e essa questão do construção de futuros, o tal do Future Thinking. E pela sua percepção, nós designers temos um poder muito forte para trazer uma variável importante para esse contexto novo, de pensar muito além do que já foi feito ou do que está sendo feito e construir algo novo. E se a gente pode chegar à conclusão, então, que as empresas, a ciência hoje não sabe o que é estratégia? Não, eu acho que não. Eu só queria pontuar uma coisa, que a gente falou, nós designers temos esse potencial de conseguir ajudar a chegar nesses lugares estratégicos, mas eu acho, só gostaria de pontuar que eu acho que a gente tem que agir mais como facilitadores desses espaços, né? Então, um dos grandes valores do design mais contemporâneo é trabalhar a partir de perspectivas colaborativas, né? Onde você consegue trazer vários pontos de vistas para uma mesa e continuar conversando, tendo coisas totalmente opostas e conseguir chegar numa uma síntese, numa solução. Então, eu acho que esse é uma coisa que faz a gente chegar em lugares diferentes nos caminhos mais tradicionais. Eu acho que a estratégia, né, é um conhecimento estudado por muitos e muitos anos, e eu não acho que é só os designers que sabem sobre isso, mas a perspectiva estratégica é diferente. Perspectivas estratégicas mais tradicionais, muitas vezes, inclusive o que são ensinados nos MBAs, até hoje em dia, né, nos masters de business, as estratégias ignoram 100% o contexto da sociedade e do usuário. Ela só olha para o mercado. Até hoje está sendo isso ensinado nos MBAs, não só no Brasil, mas aqui na Austrália também e no mundo inteiro também. Então, essa falta de conexão e sensibilidade com as pessoas, acho que é uma maneira de olhar para a estratégia, que ela era muito mercadológica, muito baseada em tendências econômicas ou em tendências de tecnologia somente ignorando o usuário. Acho que esse é um dos grandes diferenciais estratégicos do design. Então, acho que esse que é o... Mas eu não diria de jeito nenhum que a gente sabe mais ou menos. Eu acho que a diferença é que a gente soma, né, e não exclui as outras... As outras abordagens. Uma nova perspectiva, né, desse ponto de vista. Sim. E a gente traz... A gente... Acho que você trouxe um reforço muito importante, porque, obviamente, temos que ter o espírito de donos, mas mais do que donos, acho que de responsáveis, né, de trabalhar em conjunto, facilitando essa visão estratégica, né. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, eu concordo com você, que a gente lança algumas coisas assim, ah, construímos... Não, facilitamos a construção da estratégia, né. A gente tem que deixar claro isso, porque isso até vem em confronto com frustrações, né, porque quando o designer entra pra discutir sobre estratégia dentro da sua empresa, ele pensa que ele vai desenhar estratégia. E não, calma, meu caro, com minha cara, você vai facilitar o processo pra que a empresa entenda e desenhe estratégia.